Vem o chute de fora, Santos, só acompanhou a bola, saiu a dica. Você tem que saber controlá-la, porque há opções melhores do que tentando. Ana, toca de primeira, Richarlison, a devolução, vem a bola. E sempre o Amar como opção já pra fazer a ligação ofensiva. Aí o Brasil já voltou. De meio, Richarlison, fez o passe na entrada da área, Matheus Cunha, agora, 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 agora! GOOOOOOOL! 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 É Brasil!